Mais que dois grandes guerreiros, muito além de dois amigos Companheiros caminhoneiros, trabalhando junto pai e filho Seguindo juntos os mesmos sonhos, paixão de infância e estrada Fazendo aquilo que amam, lado a lado na mesma jornada Com todas as forças vimos que lutou, mais que um grande pai o senhor é o exemplo Sozinho sem a ajuda de ninguém, fez de tudo pro seu filho naquele momento Como que alguém vem daquela situação, passando por ali se preocupa em filmar Ao invés de alguém prestar socorro, passam só filmando com o celular Centenas de carros passando ali, pô não fizeram nada nem os caminhoneiros Cadê a união? Isso é revoltante Fazer isso com parceiro, falta de respeito As pessoas perdendo o amor ao próximo Tendo valor pra ela, likes e curtidas Filmando o desespero de alguém Como se não valesse nada uma vida E se fosse um filho de vocês? Imagina se ali fosse sua família Nossa vida é uma caixa de surpresa Todos nós precisamos de alguém um dia E se alguém tivesse parado, tentado, ajudado a pagar aquele fogo Talvez esse final tão triste, acredito poderia até ter sido outro Cenas registraram até dirigindo Muitas pessoas passando o amor Mais tranquilos, seguirão viagem Com aquele acidente pouco se importou Deus dê muita força a esse pai Com forte essa família Com forte essa família, o seu coração E receba seu filho querido Que agora tá no seu senhor em suas mãos Mais que dois grandes guerreiros Muito além de dois amigos Companheiros caminhoneiros Trabalhando junto pai e filho Seguidos juntos os mesmos sonhos Paixão de infância Fazendo aquilo que amam Lado a lado na mesma jornada Lado a lado na mesma jornada E aí E aí E aí Obrigado.